Alô pessoal ligado no canal Biologia Estadania, aqui é o professor Cangaceiro, Caba da Peste, eu sou da ACI se você quiser saber o que é a ACI, mande perguntar nos comentários viu eu vou ensinar para vocês agora, como é que faz um repelente contra essas molestas, dessas moriçoca e pernilongo que não deixa a gente dormir direito, rapaz, um repelente totalmente natural eu vou explicar para vocês agora nesse instante, porque eu sou Caba da Peste, roda a vinheta aí Biologado você faz o seguinte, faz o seguinte ó, tem uma plantaninha aqui ó, tem uma plantaninha aqui na planta, aqui a planta ó, pega um galho, desses galhos mais jovens, arranca essa molesta aqui os galhos, tá vendo ó, arranca ela, agora eu vou dizer o que você tem que fazer para poder você não se atrapalhar presta atenção no Cangaceiro aí o que que você faz, você faz picadinho dela que nem você corta repolho, salada, não sabe aí pega tudo, bota dentro do liquidificador, bota essa muzanga aqui, dentro do liquidificador essa gota saindo aqui que ela é boa para coisa, não sabe aí você vem aqui ó, liquidificador, taca água nele aí você cobre, bota a tampa, tá na muzanga aqui do liquidificador e aí você arrocha o nó, o nó aí, deixa essa muzanga aí, até de carreira no cano, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade essa velocidade, deixa aí, deixa essa muzanga aí aí você desliga a muzanga, liquidificador, desligou, 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 bom, você fez aí, desligou aí ó tá aí, o repelente, esse repelente é ótimo contra inseto contra esses pernilongos que fica perreando a gente durante a noite esse bando de filhos de uma época que não deixa a gente dormir pensa principalmente aqui em Manaus, que é quente, que só a molesta dos cachorros doidos eu acho que o cabo quando morre, que o espírito dele tem que passar mais ou menos 3 ou 1 ano aqui em Manaus ou em Cuiabá ou em Teresina, para ir se adaptando a temperatura, para quando chegar no inferno, ele já está adaptado esses políticos vagabundos aí que tem aí, esses tudo aí tem que passar o espírito dele para cá que eles vão se adaptando com a temperatura quando chegar no inferno, já estão adaptados, esse bando de corno aí, vagabundo aí do Congresso Nacional, do Senado e até da Gota Serena, tá? então agora eu vou dizer o que você tem que fazer o... tira do liquidificador e bota num recipiente se você quiser coar bem, se não quiser coar também tudo bem, não tem problema não, tá? aí você enche um recipiente porque é dependendo da quantidade aí você vem aqui, abre a reladeira e taca essa muzenga aqui na reladeira, deixa ela aí aí você pode usar uma bombinha, tá? uma bombinha para usar, para botar tá aí meus companheiros, cangasteira, que segue aí o canal Belogê Santarania e você que não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal se inscreva no meu canal se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal aí que só tem coisa boa que é cangaceiro eu sou da ACI sabe o que é ACI? vamos perguntar nos comentários que eu lhe digo fui que Deus abençoe a todos Brasil 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 Tchau, tchau.